Projeto Memória IBC Convênio celebrado entre o Instituto Benjamin Constant e a Associação dos Ex-Alunos do IBC em 4 de outubro de 2005 Série Entrevistas e Depoimentos Gravado no estúdio José Espínola Veiga, coordenação do livro falado do IBC Série 004 25 de novembro de 2009 Entrevistado José Elias Colbi Professor aposentado do Instituto Benjamin Constant no ano de 2009 E professor também aposentado da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro Entrevistador Jonir Bechara Serqueira Com a palavra nosso entrevistado Eu nasci na cidade de Maricá em 18 de janeiro de 1939 Era um município oceânico E meus pais eram, eu sofri de lavradores E cresci como toda criança Toda criança cega Com todos os problemas que uma criança cega pode ter Mas eu tinha pelo menos um espaço bom para viver Ou viver num espaço muito limitado E outra coisa, eu tive uma mãe que embora analfabeta Ela sempre me orientou Então eu trouxe para o Instituto, assim, na vida prática Pouca coisa Trouxe já muita coisa prática Já sabia Por exemplo, eu dou comoção Porque lá é um espaço grande Eu não tinha, porque ninguém me limitava Então eu tinha um espaço grande para me locomover E a minha mãe sempre me ensinou muita coisa Assim na vida prática Até assim de mexer com faca Ela não tinha esses cuidados exagerados Ela tinha cuidado, mas não esses cuidados exagerados Então eu lucrei muito com isso Porque eu, aquela coisa do Pelo menos eu tenho a impressão que hoje eu já Se fosse, se fosse mais tarde Eu já não precisaria tanto da estimulação essencial Precisaria, claro, mas nem tanto Bom, eu Depois nós nos mudamos para Niterói E eu vim para o menino me constar através de um primo Por indicação do professor Edson Lemos Que acabou vindo por um período curto Foi meu colega E a quem eu devo muito, muito mesmo Eu cheguei aqui no meado de De 1945 Assim mais para o fim E fui para o jardim de infância com seis anos E o jardim de infância Ele era um espaço muito bom E o pessoal, embora não tinha pessoal especializado Mas era um tratamento bom De pessoas humildes Geral Donas de casa E o tratamento Era bom Sem Sem qualquer Mas não tinha Não tinha nenhuma técnica Não tinha Nenhuma técnica de ensino Nós tínhamos lá Uma professora Com a qual eu nunca tive contato Pelo menos no tempo que eu estive no jardim E Até por culpa minha mesmo Porque eu era uma criança Eu era uma criança muito tímida E Não Não me chegava Não me chegava ao grupo Eu vivia isolado Você ter uma ideia Eu vivia lá muito com uma menina Muito doentinha Então só ela que ficava parada Aí eu Me punham num balanço Essa cadeira Esse balancinho Junto com ela E eu passava lá Uma maior parte do dia Mas depois eu fui me desenvolvendo Já 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 me libertei um pouquinho Mas foi difícil Por isso Porque Eu era muito tímido Isso me dificultou muito Aliás Pela minha vida toda E Eu então Fiquei no jardim Até Janeiro Janeiro de De 1950 1946 Quando eu fiz sete anos Bom Aí Bom Então Eu Em suma Minha vida aí Era essa Agora Se A minha A minha A minha grande dificuldade Minha grande dificuldade Foi A saída do jardim Pra 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 cima Porque Não tinha Não tinha Não tinha um Não tinha um estágio Intermediário Você Você Subia Direto Do jardim E ficava jogado As feras Eu era Já era tímido Já vinha Já vinha do interior E aquilo Eu sofri muito com aquilo E a minha entrada no instituto Quando eu fui pro jardim Voltando um pouquinho Foi muito Já também foi muito cruel Muito Dramática Porque Eu Não estava Acostumado Eu vivia em casa E Vivia sempre com a minha mãe E não aceitei Tanto que eu Chorei muito Vivi chorando Por muito tempo Custei muito A me adaptar E com aquela coisa De não Não ser Não me integrar Lá o grupo Eu Foi muito difícil Pra mim Mas essa transição De jardim Pra Como se dizia Pra Como se dizia Subir Porque o jardim Era num prédio Separado É E eu Saia de lá A gente subia Mas subia assim De uma maneira drástica Você vai Frequentar Não era No mesmo Direito do dormitório Quer dizer Nos menores Tinha Os maiores Menores E os bem menores Então a gente ficava Junto com os menores Mas os menores Assim E adolescentes Também E eu Realmente Senti muito Essa transição E qual era a atividade Que você Exercia Nesse grupo Novo Já Dos alunos Que Estavam no prédio Principal Do instituto Que Pra que série Você foi E quais eram as atividades Desenvolviam Não existia Não existia CA Eu fui direto Pro primeiro ano Primeira série A atividade A atividade A atividade Assim Eu No início Eu tinha Atividade Musical Que era Uma professora Que dava Dava canto Pra gente Assim Uma coisa Bem Simples Canção Aquelas canções Infantis E tal Mas Era bom Era Ela Obrigava a gente A cantar E dava alguma A gente tinha realmente Noção De De música Então comecei ali E as outras Atividades No início Era só A aula mesmo Era só Depois sim Agora Depois do Da terceira série Em diante Tinha atividade Musical Que era É Nós tínhamos A aula de solfejo Teoria musical Que era Mais ou menos Obrigatório E Bom Aí era só Ser uma teoria Solfejo Até Assim Chegar Depois Da quinta série Tínhamos Bom Tinha também Estudo de Piano Mas era Obrigatório Ou Opcional Aí já era Opcional Mas o solfejo Era mais ou menos Obrigatório E era Opcional Nessa fase Nessa fase Só tinha piano Depois Assim Depois da Quarta Quinta série Aí já Tinha outros Instrumentos E tinha também O profissionalizante Né Que nós Tinha Que nós Era colchoaria Vassouraria 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 Então a gente Não mexia Então dava bem Para a gente Fazer E tinha Então Passouraria Basicamente isso Passouraria Depois Mais tarde Veio É A cadenação Afinação De piano É A relatividade Disponíveis Na instituição Nem todas Elas Você cumpriu Nem todas Elas Participou A maioria Participou De qual De quais Eu participei Eu acho que De todas Porque Eu participei Eu fiz Eu fiz A vassouraria A colchoaria Também Eu estive um tempo Lá Afinação De piano Eu fiz Inclusive Eu exerci Profissionalmente E Depois da quinta série Tinha Massoterapia Que você cumpriu Também Fez Cumpriu E Também Exerci Profissionalmente E a educação física A educação física Existia a educação física Mas não era Cumprida Era Era até Obrigatório Mas A gente fazia Era uma Era uma questão Mais de De não cumprimento Por parte dos professores Mas era Obrigatório E a gente Todo dia Estava disponível Lá Mas Não era Não era como Deveria ser Havia Nos aniversários Do instituto Em setembro Sempre competição Sempre competição Apresentações públicas De educação física Naturalmente Com aqueles mais destacados Exato Existia sim E atividades De Agrícolas Você havia Você participou Como era Existia Havia sim Em que fase Em que época Mais ou menos Em 48 49 Duas Professores A professora Luciola E a professora Dagmar Dagmar Sim Elas Não sei se Elas Formaram Um clube Agrícola Eu até Fiz parte Dele Era Não era Obrigatório Era Funcional Mas eu Não gostava Muito Participei E foi Muito Proveitoso E Era Ele Era Aqui na Na parte De No parte Externo Ali Onde Ali Onde Agora A biblioteca Na época Era o Prédio Do jardim Tinha um Espaço Ali Vindo Vindo aqui Para a imprensa Tinha um espaço De terra Então eles cercaram Ali E a gente E realmente Se produziu Até Onde seria a piscina Hoje É mais ou menos É exatamente Era exatamente ali E plantava-se o que? Olha A hortaliça Criava Criava galinha Produziu mesmo Chegaram a vender Aí Que Era muito Bom Depois Esse programa Se extinguiu Se extinguiu Não Estalou mais E as tentativas Posteriores Não deram Bom resultado Não E em que administração Era essa Experiência Ah Foi no Doutor Foi na direção Do Doutor Sá Vitor Couto Sá E desse período Vamos estabelecer Assim De quando você Entrou aqui Até o centenário Do instituto Em 54 Quais as direções Em que você Sentiu uma atuação Mais Efetiva Dos diretores Do conjunto Do corpo administrativo Do instituto O Doutor O Doutor Couto Sá Foi uma das melhores Administrações Ele Que esteve no instituto Ele era uma pessoa Muito austera Muito mesmo E Mas ele Ele conhecia Cada aluno Ele se interessava Por cada aluno Sabia da vida De cada aluno E Se interessava Se o aluno Não estava fazendo Um curso Ele Ele Dava um jeito Dos alunos Ele Obrigava o aluno A fazer alguma coisa E Participava mesmo Da vida Do aluno Para mim Foi uma das melhores Direções E Por exemplo Ele residia Aqui Na casa Do diretor Residia Residia aqui Ele tinha uma Convivência Mais estreita Com a Com o aluno Até o Até o Você vê Até o Hermínio Brito Eles moravam ali Naquela casa Dos diretores Sei A doutora A doutora Afélia Que veio depois A doutora Afélia Não 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 Sei Que também Foi uma boa diretora Não teve Assim Péssimos diretores Teve melhores Piores E muito E muito O último O último O doutor Wilton Que foi Uma pessoa Ele era Ele era Chefe De serviço Médico E por qualquer Coisa Eu acho que O diretor Anterior Saiu Eu não me lembro Na época Eu não Eu não me lembro Henrique Frankel Henrique Frankel Foi Ele saiu Não Não Foi o Rogério Vieira E na época O diretor O chefe De serviço Médico Era uma espécie De De Presidente da Câmara Ele assumia Era o vice-diretor Da casa Era o vice-diretor Exatamente Ele assumia Então Ele assumiu No primeiro Mandato E era uma Pessoa muito Querida de todo E realmente Era uma Pessoa humana E foi Para mim Foi o segundo Diretor mais Dedicado Além Na época Que eu fui Aluno Foi o Segundo Diretor mais Dedicado O diretor Que eu Encontrei Aqui Foi o Doutor João Alfredo Também Não era Uma pessoa Ele fez Teve Uma participação Muito boa Foi ele Que Foi ele que Que criou A imprensa Braille Que Construiu O prédio Da imprensa Braille Do jardim Da infância Mas ele Eu não conheci Bem Como diretor Eu era muito Criança Me lembro Que ele Era muito Festeiro Era uma Pessoa Maravilhosa Teve até Um episódio Com ele Que eu Tinha um Brinquedo Ali em frente Ao jardim Que era Uma roda Uma roda Assim Com Era Em volta Com os bancos Assim Formatou E travado E tinha As quinas E eu Estava sentado No banco Estava rodando Eu sei que eu caí E uma daquelas Quinas me bateu Na cabeça E eu Saí sangrando Quem me levou Para o serviço médio Foi o doutor Alfredo Uma pessoa Muito boa Pessoas Assim Funcionários Naturalmente Você como Criança Sentia mais Digamos A presença De um ou outro Funcionários Inspetores Professores E outros Que Tenham Contribuído Assim Olha Essa professora Lucila Uma dessas Criadoras Do clube Clube Agrícola Ela era Vidente Ela tinha Um negócio Assim Espetacular Ela saia Com a gente Para essas Visitas De jardim Zoológico Jardim Botânico Mostrava Tudo E ia Para praças Mostrava Os monumentos Fazia questão Que a gente Subisse Na época Nem podia Mas ela dava Um jeito Lá A gente Subia Pegava Muita coisa Que eu tenho Noção Agora É graças A ela Ela é uma Pessoa Ela Aqui Foi muito Boa Com a gente Ela teve Uma atuação Muito boa Nesse sentido E Professores Tinha Os primeiros Professores Que eu tive A primeira Foi Tive o canal Há pouco tempo Depois Ela era Grávida Pegou uma licença De Pra Por gravidez Aí veio Outro Professor E tal Mas os primeiros Não tem Boa Boa Recordação Dele Mas Tinha Essa Que é Professora Lucila Na segunda Série Tinha uma Outra Também Que foi Uma boa Professora Professora Lila Agora Na quarta Série Eu tive Uma professora Que Que a professora Iracema Essa Era uma Ela fazia um misto De mãe De professora E Ensinava Muito bem Foi Foi a Foi a melhor Professora Que eu tive No primário Iracema Rodrigues Torres Rodrigues Torres E Quanto a Funcionários Eu tive Muitos funcionários Aqui Não eram tantos Porque Os funcionários Da época Eram todos Ex-pracinhas Eles eram Pessoas Rudes Mas Na maioria Na maioria Muito bons Tinha o O Sr. Reis Por exemplo Que tinha Convivia com a gente Muito bem E Vivia contando Aquelas coisas Da guerra Tinha o O O Sr. Manuel Aguiar Que nós Traçávamos De Manuelzinho Também Que foi muito Meu amigo Uma pessoa E Quem mais Tinha O Sr. Silvio O funcionário Nosso Que tinha aqui Muito querido Por muita Gente Ele era Também Era uma pessoa Muito boa E Agora Essa questão Do Uma das Queças Que eu tenho Da minha Vinda E ser entregue Assim Às feras Do jardim Eram Exatamente Os 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 Inspetores Principalmente Os da noite Eles eram Terríveis Eles Chegavam ao ponto De Um tal de Horácio Depois Um Que Que ficou Por muito Tempo Aqui Clemente Eles Eram capazes De De tomar Merenda Da gente À noite Comiam A gente Era criança E Os mais bobos É claro Eu era Vítima E chegava E Ah esse biscoito Tá estragado Não come isso não E levavam Pessoas despreparadas Pessoas despreparadas Totalmente despreparadas E sem uma orientação É Porque eu tô contando isso Marta Uma experiência Que eu tive Sem uma orientação Superior Uma coordenação Que pudesse É Exato Por compra Essas coisas E sua vida escolar A partir daí Vamos dizer Sua vida escolar Fim do curso Antigo curso primário E o curso sinasial Até o seu Afastamento Do instituto Naturalmente Por já ter concluído O curso Já por Estar empregado Como foi Essa etapa Ginásio E a parte Do Antigo Curso colegial Que hoje é o ensino médio Exato O ginásio O ginásio Foi normal Eu Fiz ginásio Em quatro Em quatro anos Como era Normal na época Não era um Excelente aluno Era de médio Mais ou menos Mas conseguia Até o fim E Pois aí Eu já Eu já tinha melhorado Um pouco Já tinha uma convivência Melhor com os colegas E já E foi bom Foi Proveitoso Realmente O meu ginásio Foi muito bom E o segundo grau Segundo grau É o segundo grau Eu Eu fiz No colégio Rui Barbosa Uma parte Mas depois Por Problemas Que eu comecei Também a trabalhar Eu tinha Eu era rimo De família Então Não pude Continuar Eu não pude Continuar Mas Deu pra O que eu levei daqui Me valeu muito Eu Consegui Aproveitar bem Eu não senti Grandes dificuldades Você estudou A escola comum A escola particular Que era O Rui Barbosa Depois você fez Supletivo Depois fiz Mas Já residindo no instituto Ainda residindo Não, não, não Não residindo Você saiu em que ano Do instituto Eu saí Do instituto Eu saí logo que Foi em 59 Você concluiu o ginásio Em 59 Concluí O ginásio em 59 É 59 mesmo No fim de 59 Eu saí do instituto E frequentou O Rui Barbosa Não residindo no instituto Já Não, não Eu frequentei Residindo no instituto Então já foi em 60 Foi, exatamente Então você foi Então eu saí Exatamente Eu saí do instituto Em 60 Exatamente Em 1960 Nosso entrevistado Professor José Elias Rube Foi nomeado Para Um cargo No recém-criado Estado da Guanabara O que você poderia nos dizer Sobre sua atividade Primeira atividade profissional A partir desta época A partir desta época Porque as minhas primeiras Atividades profissionais Foram Como autônomo Foi como afinador de piano E massagista Que eu levei daqui Mas essa Em 1960 Realmente Houve um grupo Houve a nomeação De um grupo Para lá Para a clínica Instituto Oscar Clark Que era um órgão Que era um órgão Da Estado da Guanabara E Eu fui nomeado Como monitor de braile Eu Comecei Porque eu comecei Mesmo Com a afinação De piano Que eu ficava Eu ia Cuidava dos pianos Da Os pianos Das mais escolas Que tinha aí A escola do Vila Louro Que o Vila Louro criou Tinham duas escolas De música Aqui no Estado E eu Eu era o responsável Pelos pianos Isso durou Talvez o que? Uns dois anos Depois eu passei A exercer A função de monitor de braile Monitor de braile De início começou Nós começamos a Lecionar o braile mesmo Para o pessoal Que Perdi a visão Depois Depois de algum tempo E Nós fazemos isso Então eu lecionei braile Mais tarde Eu passei A fazer Um trabalho De assistência Ao pessoal Que estudava Ao pessoal cego Que estudava Em colégio Particular Que estudava Que estudava Em colégio Em escola regular Então o que eu fazia Era Fazer Estabelecer Aquela Intercâmbio Entre professores E alunos Corrigir provas Em braile E resolver Resolver Aqueles problemas Com os alunos Que os professores Que os professores Regulares Não conseguiam Era um trabalho De apoio Era um trabalho De apoio Exatamente Estudante Cego Exatamente Na escola comum Da rede Do estado Da Guanabara É E Mais tarde Eu Passei a Voltei A fazer esse trabalho Bom, isso aqui já foi mais tarde Não exatamente Eu estou trocando as ordens Eu comecei Exatamente Fazendo esse trabalho Depois que eu fui Ensinar o braile E nas escolas Lá no Instituto Oscar Clark Fiquei lá Até Até 65 66 65 66 Mais ou menos Aí eu passei Para Aí quando criou Aí foi Acabou Houve aquela fusão Né Dos estados Aí eu Passou a Aí eu passei Ser funcionário Do 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 Município Da prefeitura Do Do estado do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro É Cidade do Rio de Janeiro Que era a capital Aí então Aí é que eu Comecei a A Ensinar o braile Lá no Clark Depois eu passei Depois eu passei Por outras fases Eu fui ao Instituto Lá para Depois Passei Para essa parte De De Monitoramento Dos alunos Que estudavam em escola Estudavam em escola Regulares Alunos cegos Estudavam em escola Regulares E foi assim Até 1980 E 1985 Professor José Elias A sua vida Pessoal Familiar A partir Dos Do Ano de 1960 Já Empregado Bem Assim que eu Assim que eu Consegui emprego Eu saí do Instituto Que eu vivi Eu estava aqui Como Na época Chamavam estagiário Eu morava aqui Estudava E morava aqui Bom Então eu saí Logo que eu Rajei emprego Eu saí daqui E fui viver A princípio Eu morei Eu morei Eu morei Eu fiquei morando em Zerói E vindo para o Rio Depois eu morei aqui Eu morei Com os amigos Depois passei A morar E foi Vindo assim Depois eu Eu aluguei Uma casa Em Ramos Bom Eu Passei a viver Passei a viver É Se estabilizou Me estabilizou Exatamente No contexto familiar Exatamente E No No final da década De 60 Eu me casei Com Uma Uma colega De turma E ex-professora Do instituto Carmen Machado Couve Hoje ex-professora Hoje ex-professora E com quem eu tive Dois filhos E vivemos Se tivermos uma vida Familiar normal Embora Nós Os dois Somos cegos Mas Estamos 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 conseguindo Viver E nisso Nós contamos Com a ajuda Da minha mãe Para cuidar Dos meninos E Felizmente Deu para a gente Viver Normalmente E vocês Dois Pessoas Muito habilidosas Com Digamos Um desempenho De vida diária Até acima Da média Mas isso deve ter facilitado Bastante Facilitou sim Realmente Facilitou Nós Tivemos Grandes Dificuldades Também Por isso E continua Facilitando Porque agora Nós moramos Sozinhos Sem os filhos E Realmente Conseguimos É Nos livrar Dos problemas Com Razoável Facilidade E Esses filhos Já Se casaram Já se casaram Já temos Netas Já é uma Outra etapa De vida Não é? É Com Digamos O transcurso Normal De Qualquer pessoa É Hoje Vocês dois Já aposentados Já aposentados Mas com Vida ativa É com vida ativa É com vida ativa E como foi então Esse Esse Primeiro momento 60 70 Aí como você já Questão de moradia Você morava Alugou uma casa em ramos Com sua mãe Com sua mãe Exato E Depois como é que Eu morei Eu já Morando sempre lá Eu morei lá Eu morei solteiro Com sua mãe Com a minha mãe Depois eu me Depois eu me Mudei Para realengo Uma vida Meio tumultuada Mas Mas quando eu me casei Eu fui morar em Pilares Uma casa Alugada Depois nós Compramos aí Por esse Essa cooperativa Como é Um conjunto Nacional Que na época Se fazia Esses conjuntos Populares Aí Nós conseguimos Comprar Um apartamento Laranjeiras Vendo para aqui E Mais tarde Aí Fomos vivendo Depois nós Trocamos apartamento Melhorando As coisas foram melhorando Depois Nós conseguimos Os dois Outro emprego E Aí As despesas Já foram Sendo As coisas foram melhorando Mesmo Já Fui bem Facilitado Atualmente Realmente A gente consegue Ter uma vida Quase ou menos Tranquila Sem Grandes problemas Mas quando casados Ainda casados Vocês Continuaram estudando Retomaram Os estudos Pois é Aí nós fizemos Os dois Fizemos Fizemos O Supletivo Depois A faculdade Que curso Fizeram? Pedagogia Todos os dois? Todos os dois E O que me ajudou Muito Porque Aí Eu passei A professora No município E pude Forer Concurso É Aqui no Federal Para o Instituto E realmente Me foi De muito valia Você ingressou No Instituto do Veneno Constituto Na década de Que década Você Ingressou aqui? Foi Oitenta Antes Antes Eu vim Como Antes Eu vim Como Estagiário Não Como estagiário Eu estive como estagiário Quando eu fiz faculdade Sim Mas Depois Voluntário Como colaborador Exato Sim Em setenta e nove Em que atividade? Afinação de piano Sim Aí eu fiz Depois É Surgiu a oportunidade De um contrato Um contrato temporário Em Senta e nove Foi Oitenta Foi Oitenta E eu Fiquei contratado Eu entrei como contratado Era Era contrato de De três Dois anos Não era três Na época era três Sim Três anos Três anos Renováveis Sim Aí eu Renovei Depois eu fiz Concurso E passei Bom Bom Tá Nesse contrato Eu exercia Uma cadeira Criada Foi criada Na época De Simulação É É Tipo atividade da vida diária Não Desenvolvimento De habilidades básicas Exatamente Isso E eu fiquei exercendo Essa função Durante Oitenta Até Oitenta e quatro Que foi o concurso Foi oitenta e quatro Exato Quer dizer A cadeira Não era profissionalizante Era um pré-profissionalizante Exatamente Visava Desenvolver Habilidades Do indivíduo Para Um bom desempenho Prático Na vida Ou até profissional Exato Aí você já Foi nomeado Foi nomeado Professor Aí já é Professor Exerceu Essa atividade Ainda Com o professor Por pouco tempo Depois Eu já Eu passei Para Eu passei Para Depois Já foi para Reabilitação Aulas de Exatamente De braile Na reabilitação Exatamente Aí Eu já Como professor De braile Eu fui até agora Me aposentar Em janeiro De 2009 Lá você Teve a oportunidade De conviver Com pessoas Que perderam a visão Diferentes Exatamente E aí a sua função Já não era Digamos Era só De professor Não Não A gente tem que Foi uma função Mais Mais ampla Porque Você Tem que conviver E é obrigado Às vezes Participar Da vida Da pessoa Que Perdeu a visão Precisa de apoio E não é só O braile Que você vai Sinão Você tem que Passar Para ele As coisas Que ele Chega muito inseguro E Às vezes Até Você tem que Conseguir Realmente Reabilitar A pessoa Que chega Aqui Chega Que chega Nessa fase Às vezes Até Cheio De problemas Com a função De problemas Que ele traz De casa Da família É psicológico Familiares Emocionais É Porque ele Ele A ideia Que ele tem Que ele tinha Quando vidente Do cego É a que ele Vai ter Dele mesmo Quando passa A ficar cego E a família Não ajuda Em nada Não tem condições Não tem condições Então a gente Tem que Tem que A gente tem que A gente tem que ajudar Ele a superar isso Então não é Não é só O ensino do Braille Essa parte também Psicológica Realmente Eu aprendi muito Com isso Realmente Acho que Cresci muito Agora dentro Dessa Desse período Aí Você teve Alguma outra Função Aqui no Instituto Em termos Administrativos Ah sim Eu fui Chefe Da imprensa Braille Por Três anos Uma experiência Um outro Outro tipo De experiência Na época Eu também Não Não entendia Nada da administração E peguei a imprensa Numa situação Difícil Foi meio difícil Mas valeu a pena Eu exerci Essa Estive lá Em Noventa E Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove E Mas valeu Muito a pena Eu aprendi Pelo menos Não pude fazer Muita coisa Porque As condições Não me Me ajudaram Mas valeu a pena É uma função Técnica Eminentemente Técnica Não é Que Depende Que eu já Peguei Num Estágio De vida Já que Já Sem experiência Nenhuma De administração Nunca Tipo da coisa Que eu nunca Nunca quis Fazer Foi um convite Assim De repente Mas valeu a pena Você teve Algum Uma experiência Pessoal Não é mais Muito grande Depois você volta A reabilitação Depois eu volto A reabilitação Volto a reabilitação Como Como estava Anteriormente Exatamente E aí Atua Até Este ano De 2009 Agora Nesse período De Da fase De reabilitação Você tinha contato Com pessoas Diferentes E Passando para eles Informações E Vivências Diferentes Que Lhe gratificou Muito Pelo que Você Diz Isso Para a sua Aposentadoria Deve ter sido Assim Deve ter sido Um gosto De saudade De Perda Porque A gente Quando se Aposenta Quando está Fazendo uma Coisa De que Gosta Ficou Uma sensação De De falta De carência De alguma Coisa Mas é melhor Do que você Se aposentar Por Aborrecimento Por estar Fazendo alguma Coisa De que não Gosta mais Não Não Gostava Muito E você Você estabelece Com eles Uma relação Muito além De professor Eles passam Eles passam A contar A vida deles Particular E Passam A Contam Com você E você Tem que ter Muito cuidado Para não decepcionar Porque Eles Acreditam Em você E Tem você Como Como Esteio Como Um apoio Mesmo Isso Foi muito Bom Para mim Felizmente Acho que Não decepcionei Pelo menos Deixei Cri Uma relação Até de amizade Com os alunos Felizmente Foi Foi muito Boa Essa fase Elias José Elias Coupe Vamos Abordar Aqui Três Temas Que Julgamos Importantes Que você Tem como Contribuir Os três temas Seriam Acessibilidade O sistema Braille E As novas Tecnologias Utilizadas Pelo Deficiente Visual Então Fique à vontade Para Você discorrer Inicialmente Sobre Acessibilidade 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 Eu Acessibilidade Eu Acessibilidade Eu enfrento Acessibilidade Desde De quando Eu comecei A me virar Sozinho Sair Que Naquele tempo Se resolvia Metendo a cara No mundo E enfrentando Todas as dificuldades Como É claro A gente A único apoio Que a gente tinha Era o Se Os colegas Pelo Pelo que os colegas Passavam A gente se Discutia aquilo Entre nós E tal Mas No duro No duro mesmo Você tinha que sair A rua E na época Na época Que eu comecei A gente tinha Uma certa Discriminação Burrice É burrice Vaidade Boba A gente discriminava Bengala Então A coisa De tal forma Que eu já passei Por exemplo Por Pela Que me valeu Muito Aliás Na época Mas não Mas eu Realmente Reagi Acho que Reagi Da melhor Maneira Possível Mas eu Estava no ônibus Aí fui saltar Era até De noite Aí o cara O Trocador Me deu Um pau De vassoura Lá Que ele usava Não sei como Aí me dava Ah você não usa Bengala Então isso aí Aí Aquilo ali Pra mim Foi muito bom Eu Eu Larguei aquele Pau Na primeira esquina Assim que eu me livrei Do olho Larguei aquilo Mas A gente Eu comecei mal Sem orientação Mas acho que valeu Muito também Porque Eu Na época A acessibilidade Não é essa coisa técnica Que existe agora Era Não existia A acessibilidade Você Resolvia a sua Acessibilidade Quer dizer Se A acessibilidade Quer dizer É Digamos É um conceito De tornar as coisas Digamos Amoldadas Amoldadas Isso sempre existiu Evidentemente Mas não havia uma Preocupação com isso Por outro lado Havia um despreparo Pelo menos de parte Daqui do Benjamin Constant Um despreparo De Os Alunos Não terem Uma orientação No sentido De utilizar A bengala A bengala Era para As pessoas Cegas Mais velhas E por outro lado Uma coisa Que era Ruim Mas Parecia boa A cidade Ainda permitia Que você Se locomodesse Exatamente Porque não havia Carros na calçada A cidade Não era tão Ruidosa Menos Menos movimentado E Até os Os acidentes Eram menos Menores Você não Não tinha esses Os prédios Não tinha Não tinha ainda Essa coisa Do Os prédios Eram mais alinhados Porque Depois quando eles foram Construindo Foram Recuando o prédio E criando esses Esses postezinhos Que servem para Para Proteger Contra o estacionamento Estacionamento E foram Criando Orelhão Então a coisa Ficou muito mais Difícil E Mas A gente Depois é claro Que o uso Da bengala Para mim A técnica Que me Valeu A técnica mais Valiosa Para mim Foi o uso Da bengala Porque Ela me Deu Muito Mais Independência E Em relação ao instituto Quando A geração Da década De 40 50 Saia Digamos Esporadicamente Apenas para passear Não tinha que sair Para trabalhar Não tinha que Enfrentar O dia a dia Era uma saída Planejada Saia com um colega Saia no sábado No domingo Depois que virou Uma coisa Já Compulsória Quando Se ia Para as escolas Comuns Para o trabalho Aí surgiram As bengalas Já era Até também Mundialmente O movimento Da bengala Longa Ele surgiu Exatamente No início Da década De 1960 E aí A bengala Retrátil Uma bengala Que não era Aquele Maciço De madeira Passou a se Incorporar E ficou Mais aceita Era mais estética Mas nós Aprendimos Sem curso Sem curso algum Era Na base Da nossa Iniciativa De usar A bengala De ter Uma orientação Muito simples Muito superficial Exatamente Não existia O professor De orientação Em mobilidade E Mas hoje Por exemplo O que você acha Com esse rótulo Todo De acessível Que Dizem que Isto é acessível Que hotel Tem apartamentos Apropriados Para deficientes Eu acho Que o que se consegue De acessibilidade Cada um de nós Consegue a própria Acessibilidade Não existe Esse negócio De acessibilidade Porque Nós estávamos Falando Em off Agora Nessa questão Do Do elevador Eu Tive um exemplo Outro dia Do elevador Que tem O número Em braile Tudo É muito bom Depois que você Conhecer o elevador Que sabe Que tem É muito bom Por exemplo Outro dia Eu estava na porta Do Banco do Brasil E uma pessoa Estava me mostrando As placas Em braile E Tinta Em alto relevo No sistema comum E eu li Muito interessante Mas eu nunca Acharia aquilo Para mim Aquilo Agora eu acho É claro Mas agora Eu não preciso mais Mas eu nunca Acharia aquilo Estava num lugar Bem acessível Tudo Mas como é que eu ia adivinhar Que tinha uma placa ali Então Você Acessibilidade A gente Que tem que fazer Não há uma política De acessibilidade Existem Algumas iniciativas Exatamente Exatamente E Que dão uma Uma política De De acessibilidade E que também Você tem que considerar Que São diversas deficiências A física A visual Exatamente Então Nem sempre Aquilo que é Indispensável Para O deficiente físico Ou é para O deficiente visual O cadeirante Precisa de uma cadeira Para ter acesso A um avião Para viajar Exatamente Questão de escada De rampa Já nós Não Não precisamos Disso Pelo menos Só pela deficiência Visual Exato Então Temos ainda Assim Muito em ebulição Atualmente É bom que seja Agora Não que haja Nada resolvido E essa é a parte Da acessibilidade E locomoção Agora A parte De acessibilidade Técnica Mais Tecnológica A coisa Melhorou muito Para nós Muito Mas muito mesmo O O O uso Do computador Quando nós Estudamos Tinha que ser Na base Do braile Da pessoa Editando Ou Para estudar A gente tinha Que ter uma pessoa Para Para ler Para a gente Tinha até a figura Do ledor Nós tivemos Aqui Tivemos até aqui No instituto O Fundação Dom Muniz E ainda tem Ainda tem Pois é Mas agora E agora Boa parte Disso pode ser Dispensável Porque o computador Veio Substituir Essa parte E você pode O máximo Que a gente Podia fazer Era fazer Prova Da Datilografia Agora Realmente Nessa parte Aí A acessibilidade Veio Trazer Uma Ela foi Muito Muito Facilitada Graças a Esses A esses Melhoramentos Agora Você acha Por exemplo Que Toda Todo Equipamento Tecnologicamente Avançado É acessível Não Então Nem Nem É Lógico Até porque Depende Da adaptação Em Muitos Casos Depende Da adaptação Em Muitos Casos Depende Da adaptação O computador Por que Que a gente Tem acesso Ao computador Porque Esses Programas De Ledores De tela Esses Programas É o caso Dos vox Não A gente Não teria Então Muita Coisa Acessibilidade A gente Não tem Não tem Acesso Mas Hoje Mais A curto Prazo Se Consegue Chegar lá E também Uma pesquisa Constante Das pessoas Cegas Na procura De Meios Que facilitem É lógico Aqui Não Não há dúvida Que Se você Comparar O tempo Que nós estudamos O tempo Na nossa Juventude Pra hoje A diferença É muito Grande Há muito Mas Nesse Nesse segmento Aí A Facilidade Houve uma melhora Muito grande Agora Em termos De locomoção Mudou Muito Não Em termos De De Locomoção A única coisa Que houve Foi o uso Da bengala Mais Generalizada Mais generalizada Exato No resto Continua a mesma coisa Aquela figura Do Guia de cego Obrigatório Indispensável Exatamente Acabou Acabou Exatamente Não tem Não tem Aquela Aquela Constância Exatamente Agora Já que Entramos No Abortamos No assunto Da tecnologia O Braille Como Como Está No seu Ver O Braille De Há 50 Anos Atrás O Uso Do Braille Quero dizer O uso Do Braille Hoje Olha O uso Do Braille Há 50 Anos Atrás Mais algum Tempo Para cá Algum Tempo Para nós Como o Cunha Continua Sendo O uso Do Braille Era essencial Era indispensável Era Mas agora Já houve Já houve Já não Se O Braille Já 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 Existe Até quem Que Acha Que O Braille Não faz Sentido Mais E tal Mas Eu Continuo Considerando O Braille Como Indispensável Ainda Eu Eu Não Eu tenho As anotações Aqui Se não fosse O Braille Eu não Devia ter Isso aqui É Eu acho Se usa Menos O Braille Atualmente Mas por Outro Lado Se Produz Mais Quantidade De Braille Com Com As impressoras Computadorizadas Se pode Produzir Mais Braille É O que você Quer dizer É que Há Coisas Essenciais De que Não se pode Abrir mão Do Braille Nos estudos Por exemplo Você Estudar Matemática Física Química Língua Estrangeira Música E Enfim Sem o Braille Não há Um substituto Não há Nenhum Substituto Tecnológico Que não seja O Braille Eu acho Até Razoável Literatura O Braille Você O Braille Você pode Usar o Braille Na literatura Então É Mas Mas Não consegue Usar o Braille O Braille Como eu vou dizer Ele Você Pelas dificuldades Que ele tem De volume De Dificuldade De De escrever Dessa coisa toda Do custo Você não pode E você Um livro em Braille É melhor Você usar Os Usar Os É Os recursos Que você tem Agora De Eletrônicos E tal É muito melhor Você não Mas Para estudo O Braille Não perdeu O Braille É a mesma coisa Continua Continua o mesmo Você pode dispensar O Braille Digamos Em situações Como consulta Dicionário Como Uma literatura Literatura Exato Algo que você Vai ler Mas se você Por exemplo Precisar analisar Um livro De literatura Trechos de um livro De literatura Exatamente Exatamente É o Braille É o Braille É a leitura direta É insubstituível Exatamente Exatamente Você por exemplo De uma busca Você quer consultar O dicionário Você quer consultar A Bíblia Você quer procurar Determinado trecho Da Bíblia Você acha Com uma rapidez Fantástica Sem depender De ter E ter Amazenado Em Braille A não ser Trechos Trechos essenciais Por exemplo O texto De uma maneira Mais Assim Mais Você pode ter Mais intimidade Desses 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 recursos É o texto Digitalizado Mas você Você lê O texto Digitalizado Alguma coisa Você pode até Você Por exemplo Para você Para você A grafia Por exemplo Você tem que Tem que soletrar Se você tiver Alguma dúvida De grafia Você tem que soletrar Ou então Passa por Por exemplo Você está corrigindo Um texto Digitalizado Você Pode Erro de grafia Passa Porque você Você tem que Você teria que Soletrar mesmo Então tem que ser Um Braille Ou você Você quer Você está lendo Você está Lendo um texto Como estudo Não adianta Você ouvir Eu não Eu não Eu não consigo Eu tenho que ler Direto Eu tenho um aproveitamento De 100% Eu tenho que ler Direto Porque não adianta Ouvindo Não adianta Então é o Braille mesmo O Braille É insubstituível José Eliasco Nós Pelo projeto Memória IBC Queríamos agradecer A sua Presença Sua boa vontade Sua colaboração Em prestar esse Depoimento De vida E depoimento Profissional Deporrente Da sua Atuação Seu engajamento No Instituto do Mediamento Constante E deixamos um espaço Para suas Considerações Finais Pois não Eu queria até Voltar um pouquinho Antes Para Me retratar Da injustiça Que eu ia Cometendo Quando eu falei Das pessoas Das pessoas Que eu encontrei No Instituto Que me ajudaram Que Que foram Foram Fundamentais Para mim Eu quero falar Por exemplo Da Da senhora Maria Luísa Camargo Que foi a nossa Foi a primeira Assistência social Ela tinha Ela tinha o trabalho De Ela Primeiro Ela insistia Para todo mundo Fazer carta Para a família Tinha que fazer Carta A gente Incentivava Essa parte Da Do Do uso Da carta Para o aluno Se comunicar Com a família E ela Ela Você fazia A carta Em braile Ela transcrevia E mandava Depois Ela Recebia a resposta Em tinta Ia ler Para o aluno E é uma pessoa Maravilhosa Queria Me lembrar Também Do nosso Do funcionário Talvez Uma pessoa Mais querida Aqui no instituto Uma das mais queridas Foi o Sr. Arlindo Barbeiro Que Ele tinha Ele Tratava O aluno Como Pessoa da família Dele Com o mesmo Cuidado Ele Chegava Ele era uma Pessoa alta E Eu me lembro Que era garoto Ainda Ele chegava No corredor Eu me botava a mão Na cabeça Na minha cabeça Porque ele era Bem altão E me Joelias Você tem que Cortar esse cabelo E Foi a primeira pessoa Que me fez a barba Que me deu E ele orientava A gente Era uma pessoa Muito Especial O nosso Grande professor Malcher Que Revolucionou O ensino Aqui no instituto Uma pessoa Que Todo mundo Da época Deve muito A ele Ele Que Não Poupava Nenhum Poupava Nenhum Momento Da vida Se você Precisasse Ele vinha Dar aula Extra E fazia isso Com o maior Com o maior Prazer E assumir Aquilo Como É uma pessoa Também A quem nós Devemos Muito E foi Pra mim Ele era Dos que eu Conheci Como Como aluno Ele foi o chefe Da instituição É uma educação Mais organizado E mais Que mais Atendeu Os alunos Em todas As necessidades Então o professor Mocher É uma pessoa Inesquecível Ter Uma Uma Inspetora Que nós Tínhamos A Magdalena Que ensinava Os alunos A Assinar Assinar Eu Devo isso A ela Também Assinatura Então eu Não podia Deixar De Já que eu Falei Nas pessoas Quem As pessoas Queridas Que eu Aqui Eu Não podia Deixar De Já que Eu falei Alguns Eu não podia Deixar De Incluir Esses Então Eu acho Que Me retratei Posso até Ter esquecido De alguns Mas Esses São Principais Mesmo E Então Eu Realmente Eu Não sou De dar Depoimento Não sou Mas Eu Eu Tenho Esse Depoimento Que eu Estou dando Aqui Eu acho Que é Uma Obrigação Minha Como De Todo Mundo Que Foi Aluno Que 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 Esteve Aqui No Instituto Que Que Se Beneficiou De Todas Todas As Coisas Que o Instituto Ofereceu Eu Eu Tenho Uma Obrigação Minha Estar Dando Esse Depoimento E Eu Até Agradeço Agradeço Aqui A Essa Essa oportunidade Que eu Estou Tendo Ao Projeto E Eu Estaria Eu Estou Eu nunca Fiz Nunca Nunca Fiz Nada Nunca Consegui Retribuir A Sextagésima Parte Que eu Devo Ao Instituto Eu Acho Que Nesse Momento Eu Estou Pelo menos Em Reconhecimento Eu Estou Fazendo Cumprindo Uma Obrigação Minha Que eu Tudo que eu Sou na vida Devo Instituto Meio Constante E Eu Realmente Estou Eu Agradeço Muito A A A A A oportunidade De ter a honra De Fazer Depoimento Desses E Eu Eu Quero Que Os Idealizadores Do Projeto Quero Agradecer Muito E Enfim É o que Eu tinha A dizer A A Obrigado.